O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de FIFA 15 Modo Treinador com Boa Vista Exatamente pessoal e desta vez temos aqui então umas alterações táticas Onde o Tegarrinha vai jogar no início, o Felipe Sampaio também vai se estrear nesta temporada Pois o Cesar estava cansado, o Feza também estava cansado O Irim Daz não vou apostar não neste jogo e o Zapata pelo Rabiot Bem, vamos lá ver como é que vai correr este jogo pessoal Por isso voltarei quando o jogo começar, até já E estamos então aqui de volta pessoal para jogar contra o Nacional Desta vez vamos jogar em casa e vamos lá ver então como é que vai correr pessoal Fabrice Olinga também de início, Zapata de início E vamos lá ver se estas alterações surtem algum efeito Carlos Mané Beclus Felipe Sampaio Bernat Rápido para Quincy Bernat agora com a bola O que é que vai fazer Bernat? Bernat segura a bola Bernat e ainda consegue ficar com a bola Bernat Ui, 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 já era demais, já era demais Bernat Contra-ataque agora para Mário Rondon Bernat vai ter que descer Mário Rondon continua com a bola Muito bem Tegarrinha Carlos Mané O que é que vai fazer Carlos Mané? O que é que vai fazer Carlos Mané? Pode cruzar, ganha espaço Carlos Mané Pode cruzar e... Não acontece nada Marçal faz o corte João Aurelio Camacho Quincy agora com a bola Pode chutar Quincy Chuta Quincy ao lado O Quincy eu tenho que puxar mais o pé direito do que o esquerdo É essa a cena Porque o Quincy parece que o pior pé não funciona muito bem Ponta pé de baliza para Gotardi Vamos lá ver se Gotardi não está tão inspirado como no último jogo que fizemos contra eles Mário Rondon Suque Camacho Tem que descer a equipa agora João Aurelio Mais uma mexida e pronto Cá está Mais um... Uma brecha Na nossa defesa Zapata Brito Ricardo Jogai Ih, muito mal Jogai agora, meu Porquê é que fizeste isso, Jogai? Ah lá, Brito recupera Muito bem, Brito a recuperar Até Garrinha Quincy Para Carlos Mané Carlos Mané agora Grande corrida de Carlos Mané O que é que vai fazer Carlos Mané? Ah, sério, man Mandei-te cruzar há muito tempo, Mané Mandei-te cruzar há muito, muito tempo, Mané Vamos lá Já estamos a perder por um zero, pessoal Já estamos a perder por um zero Isto não é bom Rondon Goma Aurélio Chinook outra vez Rondon Marçal Ricardo Jogai corta a bola Não consegue ficar com a bola Ricardo Jogai Muito bom passo para Marçal E perigoso Tira Felipe Sampaio Corta in extremis Zapata agora para o contra-ataque Ainda toca ali no Jogador Nacional Mas contra-ataque válido para Quincy Quincy vai passar por um Pebrito Não chega há tempo perigoso Vai, vai, vai Ai, sério, meu Que rage, meu Que rage Eles acontece tudo bom para nós O Mika não apanha a bola É tudo mal Quincy vai cruzar Fonics aparece sempre alguém à frente Aparece sempre alguém à frente É incrível Contra-ataque nacional agora Suque Para João Aurélio João Aurélio com a bola Agora Mário Rondon Gasal Suque novamente Mais uma brecha O quê? Estão a ver Acontece tudo bom para eles Para nós nada É incrível Para eles Podem passar Autostrada Autostrada sem portagens Autostrada sem portagens Para eles É incrível Ricardo Jogai Mané Desmarca de Quincy Casaspera de quê Quincy João Aurélio Filipe Sampaio Com a bola Beclus Muito tempo a passar Beclus Não pode demorar tanto tempo A passar a bola Beclus Vai agora para Quincy Não consegue Quincy Mas é lançamento para o Nacional Que péssimo início de jogo Pessoal Que péssimo início de jogo Goma Gasal Até Garrinha Com a bola Segue o jogo Fabrice Fabrice Esse passo era para quem Fabrice Desce Estou-te a mandar descer A mata-tempo Jogador Suco com a bola Gasal Bom corte agora ali Zapata Tenta pôr já a bola Na frente imediatamente Para Quincy Não consegue errar Quincy João Aurélio Mané Se estivesse atento Se agarravas essa bola Não é Mané Pois é Não é Gasal Camacho Tira a bola Ricardo Jogai Carlos Mané Carlos Mané Com corrida Bora lá Mané Mané é correr muito bem O que é que vai fazer Mané Queria ganhar ali a falta Mané E muito mal o cruzamento Bernat Agora para Brito Dá já a Quincy Quincy Tenta Estar e remata Mas acho que é canto Vamos lá tentar marcar este canto Bora lá Bernat Quincy Ih É incrível Eles conseguem remediar tudo Meu Deus Eles conseguem remediar tudo É incrível Ah lá Lançamento Já Fabrice Olinga Brito Zapata Mal passo de Zapata Muito mal passo de Zapata E o Isgai não sei porque é que moraste tanto tempo a subir também Agora João Aurélio Beclus a fazer o corte Mais um contra-ataque Mas Zinadine Júnior Atira a bola Goma Até Garrinha a fazer o corte Mas incompleto o corte Camacho E acaba a primeira parte 2 para o Nacional 0 para a Boa Vista Eles conseguem tudo É incrível É a maneira como eles conseguem fazer tudo Na nossa defesa E nós nunca conseguimos fazer nada deles É o sentido de injustiça que eu sinto Acerca deste jogo Incrível Deste jogo Estou a falar mesmo do FIFA Incrível 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 Com todas as palavras Com todas as letras Quer dizer Brito agora vai ter que sair Vou alterar a equipa O que é que eu vou fazer aqui com esta equipa Não tenho nada para mexer quase Vou pôr aqui o Poga Não é assim que eu quero Man Oh man Eu sei que posso estar a inventar Mas não há nada a perder Já é aquela cena Aquele sentimento mesmo Que a equipa parece que às vezes Não merece o esforço que às vezes faz É incrível Segunda parte agora Vou pôr atacar com tudo Sai Brito e entra Poga Vai agora Quincy Quincy com a bola Pode cruzar Quincy Cruza Quincy Incrível Mané Porquê é que não rematares de primeira Eu mandei-te rematar de primeira Mané A sério Man Opa Fonix Como é que isto acontece Porquê é que eles nunca obedecem Àquilo que eu mando É o passo que mandam para o sítio errado Ou é tudo É incrível Quincy Mal passo de Quincy Que raio de passo foi esse Quincy é sério E mete-se à frente do Tegarrinha Porquê? Tegarrinha tem a bola E mete-se à frente dele Porquê? Posso saber? Só isso? Outra vez Otra vez Metem-se à frente dos jogadores Com a bola Isso é estúpido Sabiam? Camacho com a bola Tira agora a defensiva do Boa Vista Contra-ataque Fabrício Saito Mané Saito Mané Saito Mané Mané com a bola Arranja espaço Mané Pode chutar Mal remate Mané Que péssimo remate Mané Onde tapete de baliza para Gotardi Marca curto Para Zinedine Mário Rondô João Aurelio Nem dois jogadores tiram a bola Mané Recua agora para Felipe Quincy E Quincy Era para o lado Para o Zapata Estão a ver É isso que eu falo Não obedecem ao comando Vai Beclus Claro que não tens velocidade para ele Beclus Não vai sair Pois não? Ah vá lá Saiu Vá lá Saiu Lançamento para o Boa Vista Ricardo Jogai Zapata Quincy Muito tempo para arrematar a Quincy Muito tempo para arrematar a Quincy Nem dois jogadores Nem dois jogadores Conseguem ficar com a bola Felipe Sampaio Pate a garrinha Passa para Ricardo Jogai Porquê que ficaste à espera da bola? Porquê? 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 Olinga agora ali Tenta atirar a bola E tira olinga Agarra a bola Não consegue agarrar a bola Quer dizer Consegues ficar com a bola Mas não consegue Efeto ao passo E é falta a onde? Falta a onde? Não sei onde é que este gajo Viu falta Mas ok Ok Olha Nem esta sorte eu consigo ter Ai Bernat Passa agora olinga Cruz olinga Grande gol de Poga Que gol de Poga Que gol de Poga Que capseamento À ponta de lança de Poga E que grande cruzamento olinga Que em um jogo Fez mais do que o Irim 10 Em não sei quantos 2-1 E a esperança Reacende-se Pessoal A chama da esperança Reacende-se Vamos lá ver se conseguimos João Aurélio Suque Falta outra vez O meu R2 Agora está a prender Uma altura Para prenderes ao R2 Marco Matias A sério? A sério? Que ninguém tira a bola Nesse meio todo A sério man Are you fucking kidding me? Vai Zapata Vai já para o contra-ataque Zapata Oh man Bate sempre num gajo deles É incrível Conosco nunca temos Essa sorte Perigoso agora Marco Matias Quincy a tirar a bola Quincy a fazer trabalho defensivo O que? Estes jogadores É men A sério? A sério? Como é que isto acontece a nós? Vai a contra-ataque Carlos Mané Passa já Carlos Mané Tanto tempo a passar A borcaria da bola Carlos Mané Suque Tira Filipe Sampaio E mau Passa de Filipe Sampaio Man Oh Fuck this shit Tira Filipe Sampaio Não era para esse lado Era para a frente Foda-se Paralde Estou a tentar Por um jogador A marcar esse gajo Porque ele passou o lançamento E não consigo Claro que é livre Para o Nacional Não é? Porque é muito fácil Marcar livres para o adversário Vai marcar Mario Rondon Tenta cruzar E golo Eu tenho defesas Para quê? Eu vou começar a jogar Com toda a equipa A ponta de lança Porque os defesas Não fazem nada Estou a jogar com menos um Estou a jogar com menos dois Não Menos quatro neste caso Porque eu tenho quatro defesas Fó Nicos Eles não servem para nada Sério Não fazem nada Presta merda Eu mando passar ali para o meio E ele passa Faz aquilo Epá É sério Sem palavras Agarra a bola Caralho Anda lá Epá Eu mandei Passar para a frente Estás-te a sair porquê Mica? Quer dizer Secofete Eu nem te mandei sair Secofete Eu nem te mandei sair Secofete Se ofereces gol Quincy Quincy já está todo partido também Este gajo É esbanjar oportunidades É tudo Fónix Não só luxo Disso tudo Se eu for demitido O bobista É só me impor os lutados Não é Para praticar mal futebol De certeza absoluta Zapata Sem opções Sem opções Sem opções E só agora é que o Bernardo chega Olha Olha para isto Ah que tal Olha Tudo ao Deus dará Pumbas Espetáculo Olha lá Falhou Olha lá Põe a bola na frente Felipe Sampaio Bernardo Quincy Não era para aí Quincy Olha lá Saíste bem Olha lá Que saiu bem Mas não era para aí Quincy Dá lá Quando eu mando passar Bolas Nunca passo Tudo livre Tudo livre Ninguém desce Ninguém desce Claro que não Não é preciso Lá está Eu não preciso Não preciso Defesas Eu não preciso Defesas Eles apanham tudo É incrível São os maiores Os gás Os gás são os maiores Isto tudo Anda lá Para a frente Para a frente Já Para a frente É que se joga Anda lá A nossa defesa Esquece Oh boa Parabéns Parabéns por esse cruzamento Mais uma derrota Espetáculo Espetáculo Oh Para isto Para isto Para isto Olhem para isto Para isto Foi um jogo Gráfico Vai equilibrado Nenhuma das equipas Merecia vencer Quatro Quatro Assim Olha Quatro assim a brincar Valeu que na fiel Também não ganha Ah mas isto Não pode continuar assim Mano Esta defesa É horrível Não há palavras Para descrever esta defesa É horrível Quer dizer Há uma palavra É horrível É a palavra Que eu encontro Para descrever Horrível A sério Como é que entram Assim pela defesa É que é uma coisa Fazem tudo o que querem Da nossa defesa Tudo o que querem Da nossa defesa Pessoal Bem Vemos na próxima jornada Até já Pessoal E estamos então aqui De volta para jogar Contra o Académica Pessoal Bem Isto Vamos lá ver Como é que vai ocorrer Agora Equipa está toda No melhor Agora Está tudo fresco E já estamos Com 11 tipos Vamos lá ver Que desculpa É que hoje a equipa Vai encontrar Para não conseguir ganhar Yuri Medeiros Quincy Volva a Yuri Medeiros Cuidado Yuri Medeiros Estás a ficar tapado Pelo Fabrício Não é por nada Yuri Medeiros Quem te avisa Teu amigo é Volva a Yuri Medeiros Não consegue Não consegue manter A bola Yuri Medeiros Não consegue É uma coisa Que ele vai ter Que melhorar muito Cruza Yuri Medeiros Bom cruzamento Mas não apanha ninguém Contra-ataque agora Do Académica Olha para isto Para isto Para isto Porquê que a defesa Estava descompensada Posso saber Claro que é falta Claro que é falta É a grande É a grande Livre Vai marcar Obiora Tira Rabiot Bom Já na frente Vai buscar Quincy Sem opções De passo Agora Quincy Encontrou agora Feiza Consegue Feiza Será que ainda vai conseguir Ainda vai buscar A bola Feiza Não consegue outra vez Ivanildo Este gajo é que Temos de ter cuidado Lançamento para o Académica Lançamento para o Académica Vai marcar Qualembo Vai buscar Yuri Medeiros Vai buscar Obiora Marcos Paulo Rui Pedro Marinho Obiora Perigoso agora Perigoso agora Vai ao lado Vai marcar a lei da vantagem O árbitro Certo? Claro Sim Se a bola entrasse Não a marcavas falta Claramente Livre Tira daí Beclos Manda a bola Para fora Beclos Vai lá Quincy Tentar lutar Pela bola Tentar surpreender O jogador Do Académica Não consegue Marinho E Feiza Pura a bola fora Lançamento Para a Académica Qualembo Marcos Paulo Rui Pedro Rui Pedro Vara Ivanildo Vara Ivanildo Vai tirar E ai 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 Estava com receio que agora fosse penalti Brito Yuri Medeiros A Quincy Está sozinho Quincy Precisa de apoio Quincy Vai buscar a Brito Carlos Mané Ah Muito mal Agora foi culpa minha Ó Biora César Não deixa a bola sair Ui 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 Passar com a bola de fora Com o Lembo Yuri Medeiros Cuidado César Muito bem agora A recuperar a bola Feiza Brito Muito tempo a passar a bola Brito Muito tempo a passar a bola Não pode ser assim Não pode ser assim Quincy Cuidado Cuidado com o Quincy Bernat Yuri Medeiros Perde a bola Yuri Medeiros Mais uma vez É incrível Yuri Medeiros Agora com a bola E ganha o canto Tentou surpreender ali Guarda-redes Ganha o canto agora O Boa Vista Vai marcar Bernat Não vai para ninguém Vai para Cristiano É incrível Os pontapé de canto Estão mal marcado Cristiano vai passar a quem? Vai pôr a bola na frente Vai tentar pôr em Rui Pedro Tira Beclus Brito agora com a bola Fora de jogo Fora de jogo Yuri Medeiros Esquece lá isso Teves aprender-te a desmarcar melhor E os Rui Medeiros Estes Rui Medeiros Têm muito que aprender mesmo Ricardo Tira César Ficaste a olhar para onde? Brito Ficaste a olhar para onde? Brito Posso saber Brito? Olha, olha, olha Olha, olha Espetáculo Espetáculo Defesa do Boa Vista Mais uma vez O que é que acham? Gol do Académica Mais uma vez Defesa do Boa Vista Ilimitada Brito Quincy Mano, é tanto tempo a te saíres Nem com a mentalidade atacante Estes gachos saem São extremos vocês, mano Olha para isto 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 Fónix Fónix Pô de tapete canto Para o Académica Tira Ilimdeiros Vai Brito Ai Ah, corre Vai Vira o jogo Vira o jogo Vira o jogo Boa para Ilimdeiros Muito bem Quer dizer para Feiza Bora lá, bora lá Feiza Bora lá Feiza Não, não, não Não Como é que é possível Como é que é possível Como é que é possível A sério Eu não tenho palavras para descrever A sério Eles conseguem fazer tudo E nós, pimbas Toma lá Olha, olha eles agora A marcar um golinho É sempre a mesma coisa Olha, depois a gente atacar Marca um golinho Ah lá, falhou Mas não pode ser sempre, né Se não lhe enjoa Rui Pedro Rui Pedro não Beckles Até já troco os nomes Incrível Incrível como eu já estou, né pessoal Feiza com a bola Brito Fónix, a sério A sério, man Façam alguma coisa da vossa vida Joguem à bola, meu Não conseguem manter a posse de bola, mano Mas vocês estão idiotas, ok Lançamento agora para a académica Feiza com a bola Pode pôr Fundo o passe Para Quincy Quincy não pode estar sozinho Eu tenho extremos para quê? Digam-me Tenho extremos para quê? Elas não sobem com o Quincy? Ou às vezes o extremo sobe E não tem lá ninguém para cruzar? Ai, 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 ai Fim da primeira parte Um para a académica Zero para a Boa Vista Muito mal Muito mal mesmo Eurimderes vais sair Eurimderes vais sair Eurimderes Ai vais, vais Ai vais, vais Por assim E o Zapata a jogar Esquece lá isso, Eurimderes Tu vais mesmo a bancar, Eurimderes Vais mesmo a bancar ao mano Vais mesmo a bancar ao mano Segunda parte Segunda parte Bora lá Fábio Alexandre Obiora Vai, vai, vai Nice Passa, passa, passa Chuta Daquele lado, meu Como é que é possível Como é que é possível falhares tudo, Quincy? A sério Tu sempre baliza aberta falhas Marcas gols da maneira mais difícil Baliza aberta falhas sempre Incrível Fábio Alexandre Ivanildo Rui Pedro Mais um buraco Mais um buraco Que tal? Ai César, tira a bola César Carlos Mané Carlos Mané Ficas à espera do quê? Estás à espera do que aconteça o quê? Carlos Mané Não corres, não passes a bola a ninguém Então Isto não é falta, Sr. Árbitro Ah, isto não é falta Ok, está-se Está certo, está certo, Sr. Árbitro Aleluia Fez uma defesa Tira a bola daí Boa defesa By the way Scofete Perigoso este Contra pé de canto Bernat Vai para Zapata Está fresco Zapata Pode conduzir muito bem o contra-ataque Zapata Ah, sério, man Eles conseguem fazer tudo Tudo, tudo Cortes sem falas Olha, olha, olha Olha, mais um Mais um Boa defesa do Scofete Ver se ele começa a encaixar também o Scofete Para ver se começa a ser mais Mais importante nos nossos jogos Jogai Mané Tenta pôr em Quincy já Mas ninguém sobe com Quincy Sobe, mané Está à espera de quê? Olha lá Chegou até o mané Já não foi mal Ai, mané O quê? Falta aonde, meu? Epá Sério, mano Que rage Que rage Rage, rage, rage Olha, olha Mais um Olha, a minha defesa serve para quê? Digam para que é que a minha defesa serve? Tira, jogai Anda lá, jogai Deixa-te bodegas Anda lá, mano Passa Mané Bate sempre em alguém Bate sempre em alguém Porta Anda lá, man Hum Fonix anda, boy Olha Ah, pá Consegue desmarcar de um jogador Para marcar outro, meu É sério Incrível, mano Incrível Incrível, incrível, incrível É porque isto não é de estar em modo lendário Porque eu jogo em lendário no meu save pessoal e isso tudo E nada disto acontece É mesmo Esta equipa, do Boa Vista Não sei o que é que se passa Deve estar amaldiçoada Não faço a mínima Olha lá, mané Sobe Sobe com a bola, mané O jogador mais rápido da equipa Deve ver o que eu tenho a dizer Ele e o Quincy são sempre apanhados Ricardo Nascimento Ó Biora E fazem passos de calcanhar e tudo São os maiores Olha, mais uma Jogaio Zapata Para Faiza Dá a ver se consegues um cruzamento agora, mané Que tal? Cruzamentinho Ui Nada Claro que não Claro que não Por que é que eu ainda penso que vai chegar a um jogador nosso? César Desmarca-te, mané Oh, mané Será que o nosso extremo não se desmarca? Ai, mané Pode cruzar, mané Muito mau cruzamento, mané Ui Será que é que é canto? Outro tapé de baliza Ok Ok, 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 ok Ok, ok Bilhão de fazer, não é? Ricardo Nascimento Ó Biora Zapata Metem rabió Pode chutar Sempre alguém à frente Sempre alguém à frente É o que eu tenho a dizer Feiza Ó lá, não marcou falta Beclos Carlos Mané Fónix É, ó, árbitro Vai-te alixar, meu Árbitro Vai-te alixar A sério Vai-te alixar Ó, árbitro Ó lá, passa lá a bola rápido Os gaio Ricardo Os gaio Fónix, meu Mané, estás à espera de quê? Para apoiares os gaio Estás à espera de quê? Vocês conhecem Se mesmo assim não sabem jogar Há bola um com o outro? Vai-es, gaio Vai-es, gaio Vai, Mané Corre, Mané A sério que não corres, Mané Um gajo lesionado Tira-te a bola Até nisso Eles conseguem Ora, Quincy Vamos lá Bora lá levar a equipa Para a frente Anda lá Pobrito, rápido Apanha, apanha, apanha Apanha, apanha Cruza Ganha o canto É o canto O quê? Não saiu Fónix Se não saiu Aquela vez também Foi aquele golo Também não era A bola passou tanta linha Como passou naquele autogolo Uma vez que aconteceu Olha, mais um Mais um Mais um São os maiores São os maiores Apanha, apanha Apanha a scufete Scufete, idiota Ai, até bicicletas Eles dão Ai, tanto espaço Fónix Como é que é possível Dar este espaço todo Beclus Chegaio Tudo para a frente Tudo para a frente Bora Carlos Mané Rabiot Bom passo para a mané Pode cruzar Cruza Cruza Ah, sério Chuta Ah, aposto Meu Ai, que remato Do Zapata Meu, aposto Fónix A sério Sério que foste Ao aposto Zapata Ah Ah, mas Zapata Vai começar a jogar de início Mané Pode chutar Mané Mal remato Mais um pontapé de baliza E vai apitar o árbitro E apita o árbitro Um pó académica Zero para a boa vista Muito mal Muito mal mesmo Muito mal mesmo E a gente não sai do mesmo A gente não sai do mesmo Os erros são sempre os mesmos É tudo sempre a mesma coisa E não há nada Que eu possa mexer, pessoal Não há mesmo nada Que eu possa mexer mais Agora O que eu vou Passar a mexer É tirar o Yurim Do plantel inicial Isso vou deixar de fazer De certeza absoluta Esqueçam lá isso, pessoal Por isso No próximo episódio Olha, o KPL foi para o Para o Everton Ok, está certo Bem, pessoal No próximo episódio Vamos enfrentar então Não dá para ver? Dá Ok, dá para ver Rapidão Rapidão Vamos enfrentar No próximo episódio O O Marítimo e o Ruave É a segunda volta Se não me engano Por isso, pessoal Espero contar com o vosso apoio É sempre muito importante Deem aquele grande apoio Aí nos comentários Pessoal A época está-nos a correr Muito, muito mal Se calhar é por falta Do vosso apoio Por isso O feedback é sempre muito importante Sejam aqui os adeptos Os adeptos número um Do Boa Vista Pessoal Aqui a apoiar a equipa Para fazer uma recuperação Na segunda volta Por isso Espero contar com todo o vosso apoio O vosso like É muito importante, pessoal Por isso Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal Até à próxima E vemo-nos no próximo vídeo E vemo-nos no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri